olá meninos olá meninas mais um vídeozinho de lima se tiver para nossa alegria vamos lá o tati acolamento das torres conhecido como venda das torres em curitiba só tem nego meia roda nessa bagaça as motoboy pila nessa avenida é tão a pena que tem radar o que é só tampar placa vai embora um tanto um tanto num 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 ai fei de segunda marcha Um carro que é esse? Galante Você deseja a vida louca, não, você deseja a vida louca Vamos ver a vida louca fazendo a vida louquice Tem radar aqui em algum curaco Tem um curaco que tem um radar Olha o radar essa mão Esse carro faz o trânsito, nós costuramos Vejo tigers, tigers, wow, tigers, 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 tigers Chora boy, ali é foda ali Estou na boa, filho Estou na boa Estou sempre na boa Olha o motoboy na contramão Ei, motoboy Meu fuscão preto Olha o fuscão preto Esse aí não conhece os motores cutipano não, velho Que loucura Lima 150 na Avenida das Torres O que é que parece, velho, eu não consigo andar menos de 80 Às vezes menos de 100 Estou escondendo, só vai tomando teu cu O que é que parece, velho, é bom O que é isso? mas também tanque de curitiba de junho de curitiba se é louco o dançalzinho gostoso velho né o 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